Assinala-se nesta quarta-feira a passagem dos 30 anos da morte do fundador do Estado moçambicano Samora Moisés Macheli num acidente aéreo nas montanhas da região sul-africana de Muzini. A família diz que está desgastada com a falta de resultados sobre as causas do acidente que matou o seu ente querido e 34 outras pessoas que o acompanhavam. Graça Macheli disse há quatro anos que até em cima de árvores procura respostas. Ele foi assassinado, ele não morreu de velhice. Sempre falou da morte do presidente, que as pessoas que mataram o presidente. A sua capacidade, os seus contactos, quer dizer, é uma pessoa que só falta se dar frente a frente com Deus. Eu já falei com esses deuses todos. Isso é para tu dizer isso, quer dizer, para não pensar que eu... Eu falei com esses deuses todos. Estavas aqui no ano passado, quando estávamos a celebrar a... Eu disse, eu falei com a Nessa Mandela, com o Tabumbeck, e nessa altura o presidente Chissano, o presidente Guibuza, até não tinha o Mugabe e as pessoas disseram, para que não ter o Mugabe agora? Não é alto de desespero e eu até procuro um cabrito em cima de uma árvore. É só para dizer isso. Eu falei com esses todos. E a pergunta que tu me podes fazer, e podes fazer a quem quiser, é porquê? Porquê? Eu também faço isso. Porquê? Os discursos... Mas que pergunta seria eu a fazer? Eu também já fiz. Porquê que eu vou a uma praça da independência? Desculpa-la já agora. Porquê que eu vou a uma praça da independência e faço essa pergunta? É porque eu já fiz essas perguntas em privado milhantas vezes. E eu faço na praça da independência porque eu já estou num ato de desespero e eu já não sei o que fazer. O mais novo de todos os filhos de Samora Macheli disse que a família esgotou os recursos de procura de respostas sobre as causas do acidente de Muzini. Se realmente houver recursos, se realmente houver um processo em que as pessoas se encaixam para descobrir a verdade, a verdade vai sair. Mas o envolvimento do governo moçambicano da vossa parte, que não estão satisfeitos da maneira como o governo tem estado a lidar com esse processo? Eu direi que eu pessoalmente não. Eu não estou satisfeito. Mas não me faz outra pergunta é porquê que não estou satisfeito, não te vou dizer. Entretanto, o governo moçambicano reitera que a investigação das causas do acidente que matou o primeiro presidente de Moçambique continua no topo das suas prioridades. Na África do Sul, o ministro da Cultura considera que, neste momento, a melhor forma de honrar o legado de Samora Macheli é reforçar e implementar os 30 acordos de amizade e cooperação assinados pelos dois países que contribuíram para o aumento de trocas comerciais em 2014 para 44 mil milhões de randes, cerca de 264 mil milhões de meticais. Viva disciplina! Viva organização!